Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no Crossfire Mobile Eu baixei no celular só pra ver como que funciona esse jogo, pra ver se é da hora mesmo E tô gravando em 720p, mas dá pra gravar em 1080p Eu nem sei se o jogo é 1080p ou se é 720p, mas eu acho que tá gravando em 720p Pra ser a minha ideia, jogar um modo normalzinho aqui Um naviozinho dos básicos aqui, que nem todo mundo joga Navio, navio, os caras sabem jogar navio no nosso Crossfire Não tá saindo o som do jogo aí, porque eu estou capturando via microfone E eu tô usando fone de ouvido Aí não sai o som do jogo Vou trocar de bag aqui e colocar Nossa alp 1 barra 50 lá, nós tá perdendo, já iniciei uma partida Perdendo, caralho, o cara level 2 já me matou ali E já foi indo tudo morto Tem um lagzinho aqui de ping, porque meu ping é alto pra porra Fica de mirão ali, ó, tá ligado Se eu sair rushar, a gente mata mais Tô com preguiça, tá ligado Tinha mais um lá, mano, eu vi Dá pra fazer Nossa, mano Ó o pirocão de choque Eita, cuzão Pirocão de choque Fala que não saiu o som do jogo, velho Vocês não escutam, é mó da hora Ih, mano, aqui é mó fácil você matar Se eu ficar de camper aqui onde eu tô Você mata geral aqui, ó, os caras vêm andando ali, ó E parece que é uma mira automática Automatizada, sei lá É, robozinho ali Nossa, mano, a mira saiu do lugar Ia dar um QS ali QS, nem sei o que é QS Você fica parado aqui e você mata geral, ó Precisa nem sair do lugar Não é brincadeira, não Ó os caras tudo mirados lá do outro lado E eu mirado aqui, ó O cara morreu lá Aí eu morri pro mesmo cara, level 2 Eu matei uns 20 aí, só Eu matei 12, ó Matei 12 só Só de ficar camperando ali, tá ligado Se é bacana se saísse o som do jogo aqui Mas não tá saindo o som do jogo pra vocês Tem um cara com uma ALP da hora ali Deixa eu falar ALP, eu não vou falar WM não A mira segue o cara quando você tá coisado Parece que ela dá uma seguida Vamos pegar a RPK VIP aqui pra vocês verem Como que é o bang de RPK, véi É a mesma coisa O da hora disso aqui, véi É que a mira Aparece o quanto de dano você tirou do cara A cara me matou pelas costas aqui Matei 15, já tá bom, mano 15, vamos tentar um Um kill na granadinha aí Não, eu sei que é meio difícil né granadinha Você acostumou com a mira aqui Você pegou o jeitinho da mira aqui Você mata geral Não, nós ganhou a partida aqui Eu vou matar com o pilocão de choque O cara tá fugindo, pega ele Não deu tempo de pegar ele O jogo em si é bacana É bem interessante Só faltou ser lançado no Brasil Porque você vê tudo em chinês aqui Você não entende nada Eu fiquei em segundo lugar Com 17 barra 4 Tá ótimo, KD ótimo Tenho bastante experiência Subindo pro level 8 Não quero ficar vendo o level 8 Você volta aqui no bagulhinho aqui em cima Você vem aqui e vê seu perfil Pode ver se eu cadê O meu KD é 5.18 Tem partida ranqueada também aqui Pode ver Aqui parece que o Tipo um ponto aí de um mouse Onde eu tô passando dedo Parece mais um bolinho Aqui ó É meu KD Aqui eu acho que é o número de partidas Que eu perdi Esse aqui eu não faço a mínima ideia do que seja Até agora eu só perdi 3 partidas nesse jogo Então esse aqui deve ser o número de partidas perdidas Né Por enquanto eu só perdi 3 mesmo Eu não sei pra que serve esse botãozinho de like aqui Eu dei um like aqui em alguma coisa Eu não sei o que Aqui é pra você ver o que Partida ranqueada ó Posição que você tá Essas coisas aí Igual tem no Coraz Fire agora E Aqui é o que Sei lá o que é isso Pra você comprar as coisas aqui Bem interessante Tudo em chinês Você não entende porra nenhuma Aqui é baú Você vê que tem no seu baú Aqui é o seu inventário A casinha aqui ó Colocar a casinha aqui no lugar dessa RPK VIP Depois de jogar de a casinha Essas armas que tem aqui a maioria de dias ó RPK VIP é de dias Essa faca cabulosa é de dias Essa M4 aqui também é de dias Essa QBZ também Essa gatlinga também Essa MG3 Essa MP5 Essa outra granadinha aqui é tudo de dias Essa RPG também é de dias E essa granada de cima também é de dias Essas duas granadas de dias Essas duas granadas de dias Agora essa USP e a WM aqui E M4 e AK são permanentes O que mais que eu posso mostrar aqui que é da hora? Nada Vocês podem baixar o jogo direto no site do jogo E jogar É muito fácil É muito fácil Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo aí mano Valeu, falou Tchau Tchau Tchau